. . . . . . . . ... ... Começou, Jê? ... ... ... ... Por que não se apresenta? Ei, vou porque entendi a sua unha! Não sei porque o único que você quer falar sobre todo como ele se apresenta! O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu já disse... Você já disse que com certeza, o tempo todo e o tempo todo a gente está fazendo. É muito fácil... Para você dizer que o mundo mais que você não lhe quisessem, você já disse que ele não será feito a sua mãe. Eles vão mentir. Não se esqueça do mundo. Se inscrever com no YouTube. Para te compartilhar? Hora! Vamos! Primocepe! Primocepe! Não é não há nada. Olha que irmos com você. Como você disse?! Foi uma espagração! Você já disse que ia ter uma grossa? Como você acha que ia vir a sua filha? Como eu moutra? Você comprava uma espagácia? Você acha do meu amor? Com certeza que vai me amar. Você foi comiçada, não é isso. O meu amor? Você fica aqui com uma espagração. Você fala que você vai voltar pra ir as escala. Você nunca pode ir embora. Eu encerramento, cara! Que é você? Me faz um профilhador. Foi você porque... É uma amizinha de lá no cing�é. Eu não entendi... Não entendi... Aquele momento... É que foi mais bonheur! É porque ele tá na corrente! O que ele morreu? Ele começou lá... O que делar? Vá deus vinda! Hei tonho! Ei, você está dizendo isso? Ei, não é que você não é que ele não é queira? Ei, ele não é queira? Ei, não é queira você. Ele não é queira. Não é queira a gente só para dizer, porque ela não é queira. É nada, eu não vou. Não, não vou. Eu não fico muito feliz. Mas últimos anos, não é melhor isso. É melhor ser um porquê. É, a minha memória é muito fácil. Vou colocar o meu pai. Você tem o suficiente? Você não vai ficar? Eu não vou ficar com você. Você não vai ficar com você? Você não vai ficar com você? Eu não vou ficar com você. Tudo bom! Você fala sobre o meu irmão? Ou então? Não, não deixe. Fale-me para fazer isso mesmo! Não, eu não estou bem... Você está lendo? Não, eu vou ver. Você é um desu Title Sabe? Ah... Achei... Entra aí! Ah... Achei! Amém, por favor! Vou embora! Não se preocupe! Ative sozinha! É isto não, a gente vai fazendo isso. Não vai Mindar o que é que eu sou. Meu Deus tem dois fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?